Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de qualquer coisa, peço seu like, sua inscrição e hoje eu vou trazer para vocês uma previsão do Rodrigo Tudor. Lembrando que o WhatsApp dele e o canal dele está aparecendo aí na tela. Caso você queira entrar em contato, marcar uma consulta, é super acessível a consulta dele e qualquer um vai conseguir fazer. Beleza? Bom, galera, falando do Rodrigo Tudor, o mesmo trouxe uma previsão muito assustadora, tá? Ele quis reforçar a previsão que ele trouxe esses dias, mas ele reforçou ela com novos detalhes. Ele vê fumaça preta em torno de um grande famoso. Vocês já vão entender tudo isso, tá? Mas antes, obviamente, roda um recadinho que eu preparei falando do Rodrigo Tudor. Fala pessoal, antes de terminar esse vídeo eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Olá meus amigos, mais uma vez aqui no canal para trazer uma previsão preocupante. Eu continuo muito preocupado com o jogador brasileiro, que atualmente joga na Europa e eu continuo vendo muita fumaça preta ao lado dele. Queira Deus que eu erre essa previsão, mas teremos sim um problema que envolve acidente e esse jogador brasileiro. Então vamos orar muito para que todas essas energias negativas sejam desmanchadas. Muita luz a todos. E aí pessoal, será que o Rodrigo Tudor vai acertar mais essa previsão? O Rodrigo Tudor é conhecido por acertar diversas e diversas previsões. Pessoal, isso é muito sério, beleza? Eu peço o seu like, sua inscrição e comenta aí embaixo. Até a próxima.